Apedidos Essa vai pra minha sobrinha ceicinha Conceição Eu me lembro muito bem Vivia no povo a sonhar Com coisas que o morto não quer Foi então Que lá em cima apareceu Alguém que lhe quis ir a sorrir Que descendo a cidade ela iria subir Se chupiu Ninguém sabe Ninguém viu Pois só que seu nome mudou E estranhos caminhos pisou Só eu sei Que tentando a subida desceu E agora daria um milhão Para ser outra vez Que tentando a subida desceu E aí Que tentando a subida desceu Que tentando a subida desceu A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL